Agora é o seguinte, a gente começa falando de Campeonato Brasileiro. Amanhã, Curitiba e Atlético entram em campo pela Série A. Os dois rivais vivem momentos diferentes. Campeonato Brasileiro. Apoio. A primeira rodada do Brasileirão mostrou diferenças na dupla Atletiba, que vão além dos resultados que os rivais conseguiram em campo. O Atlético venceu o Fortaleza fora de casa e o Curitiba perdeu para o Internacional no Couto Pereira. No coxa, o cardápio das opções no elenco está ainda mais restrito, depois da lesão do meio atacante Rafinha, que só deve voltar ao futebol no ano que vem. Dentro desse cenário, a gente precisa olhar para dentro, ver os jogadores que estão à nossa disposição e contar com eles e dar força, confiança para quem tem dentro, porque com certeza a gente vai crescer nesse campeonato. Do lado do furacão, as escolhas do técnico Dorival Júnior mostraram força, mesmo com o treinador poupando cinco titulares após a conquista do Tri Estadual. O atacante Vitinho marcou um dos gols na estreia vitoriosa. A melhor partida minha no ano. Isso me dá confiança demais para o restante do campeonato e das competições que estão por vir, para ajudar a equipe da melhor forma. É um campeonato diferente. Não há presença de público nos estádios, são permitidas cinco substituições dentro de cada jogo e após a longa paralisação do futebol por conta da pandemia de coronavírus, as partidas são em sequência insana. Quase todos os meios e finais de semana. O que pode significar mudanças na escalação a cada rodada. Teremos jogos até fevereiro e serão muito complicados. Então nós teremos que estar com o grupo, todo ele pronto, preparado. E em condições de poder nos dar aí, ou nos entregar coisas boas até o momento final da competição. Se não bastasse estar de volta à Série A com orçamento inferior do que a grande maioria dos adversários, o Coxa sofre desde o início do ano com lesões e problemas físicos de peças que não conseguiram ter sequência com o técnico Eduardo Barroca. Esperamos poder ter mais alguns jogadores à nossa disposição. Estamos com muitos jogadores importantes fora de combate. Perdemos mais alguns aí nesse último jogo. Jogadores importantes como Rodolfo, como Rafinha, como Thiago Lopes. Temos fora Matheus Salles, Giovanni, Giovanni Augusto, Neilton que nos estreou ainda. Enfim, jogadores importantíssimos. No campeonato que vai invadir 2021, só uma partida de Atlético e Curitiba já ficou para trás. São 37 rodadas pela frente e a maratona para provar que podem chegar aos objetivos segue amanhã, com o Furacão recebendo o Goiás e o Coxa viajando para enfrentar o Bahia.